A CIDADE GRANDE A CIDADE GRANDE Levanto de madrugada, pego a linha inchada e começo a cavar Mas é taranga minhoca pra fisgar os magro e pra nós almoçar Dei dois negros com as mandioca e jogo na água pra elas estragar Pra ser uma vez de caúro eu faço de tudo pra não trabalhar Ai como é difícil a vida do pescador De noite ele mostra o azor na gaiada da taboca De dia ele queima no sol dando banho na minhoca Vou chamar o anisião, o caboclo bom pra tarafiar Ele dá uma tarafiada que precisa quatro pra poder puxar Dia desses lá no corvo ele afichou a sua tarrafinha Pegou cinco giripoca, uma onça par de dezoito galinhas Ai como é difícil a vida do pescador De noite ele mostra o azor na gaiada da taboca De dia ele queima no sol dando banho na minhoca Tudo aqui no meu ranchinho é bem simplesinho, vou falar pra vocês É um farturão danado, nós fêmea dourado e sorte outra vez Pra peixar é uma miúda, nós tem uma vara que é pra comparar Se não der um metro e meio, nós sorte o bichinho pra eles melhorar Ai como é difícil a vida do pescador De noite ele mostra o azor na gaiada da taboca De dia ele queima no sol dando banho na minhoca Quando vai escurecendo, nós volta pro rancho é hora de jantar Um arroz com um cambuquino, um frangue ou caipira que é pra varmear Depois nós ferra no troco, joga umas partilha que é pra relaxar Aí nós vai dormir tranquilo pra no outro dia nós voltar a pescar Ai como é difícil a vida do pescador De noite ele mostra o azor na gaiada da taboca De dia ele queima no sol dando banho na minhoca De noite ele mostra o azor na gaiada da taboca De noite ele mostra o azor na gaiada da taboca